Pra comemorar, pra marcar mais ainda essa data, a gente recebe aqui o Derlan. Derlan, olha só que história interessante. Ele é um gari, mas é também um artista maravilhoso, que pinta muros e murais no Rio de Janeiro. E ele está aqui agora, no nosso estúdio do Melhor da Noite, terminando um trabalho incrível. Derlan! Boa noite! Dando os toques finais no nosso painel. Bem-vindo, cara! Tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite! Seguinte! Bem-vindo! Vem no Rio de Janeiro hoje! Hoje! Ah, pra mostrar a sua arte e a gente celebrar essa profissão. Que assim, você é gari há quantos anos? 20 anos! 20 anos! Como a gente falou, tem muita gente de casa que tem orgulho, que é uma profissão incrível, importantíssima justamente. Importantíssima! E você concilia com a pintura. Tem duas facetas aí do Derlan. Conta pra gente. Isso! Além de estar atuando como gari, aí mostrei esse meu dom aqui na empresa onde eu trabalho. Aí a gente está útil ao agradável, porque na maioria das vezes a gente encontra muito ponto de lixo, irregular, pessoal não respeito de água coleta. Claro, claro. Aí nós vamos e... Poxa, vamos enfeitar isso no local. Como? Pô, usa a tua criatividade, usa a tua arte. Vem cá, então a arte já estava dentro de você. É um gari pintor ou um pintor gari? O que aconteceu primeiro na tua vida? É um gari pintor e pintor gari. Mas você quando era moleque, você rabiscava a casa inteira assim, tua mãe ficava... É, quando eu era moleque, assim, eu era o foco no colégio. Ó, você está comigo porque você vai fazer aquele trabalho, lida a escola e vai fazer... Ah, você era o cara dos trabalhos. Mas é porque é o seguinte, tem uma diferença muito grande entre gostar de fazer uma arte e fazer uma arte. Saber fazer. Como é que você descobriu? Foi desde pequenininho? Você via que você sabia desenhar assim? Tintar assim? Não, meu pai mostrou esse dom pra mim. Meu pai desenhava também. Sim. E eu vi aquele traço do meu pai, eu falei que não, eu quero isso aqui pra mim também. Eu vou... Ai, que legal. Maravilhoso. Vou me aperfeiçoar. Querendo ou não, eu já, assim, vejo muito vídeo e acabei me qualificando um pouco do que é meu pai, melhor do que é meu pai. Cara, e Derlan, por falar em aperfeiçoar, tá lindo, isso é uma paisagem, sei lá, que você gosta dessa de paisagem, o que você pinta geralmente? É, geralmente eu faço paisagem que, assim, pra mim é melhor, porque você joga o azul, o laranja, o amarelo e tapa aquele, no caso nós como gari lá, encontra muito muro sujo. Aí já tapa o amarelo com a vermelha e já tampa aquilo ali. E tem a impressão que teus colegas tem o maior orgulho de você fazer isso. Ah, com certeza. A gente vem aqui já. Quanto tempo você demorou pra fazer esse mural? É, comecei a fazer uma hora da tarde. Terminei seis horas. Artista, né? Artista? Cara, artista, vamos ver. Artista, né? Não tem muito esforço, só precisa de um tempinho. E eu tô sempre lá no Rio. Onde é que eu vejo tuas artes espalhadas por todo o bairro? Ou você trabalha em uma região mais específica do Rio? Atualmente eu tô trabalhando em bom sucesso, mas sendo que, tipo assim, a galera de Madureira precisar de meu avô, de Arjá precisar de meu avô, do recreio precisar, eu tô indo. Atendendo o Rio de Janeiro todo. Vai lá que o Delán tá facinho, então é só pra mostrar a arte. Não, tem ali o Instagram, pra quem quiser dar uma olhada, né? Arroba Delán, Delán e Artes. Cara, você tem que terminar, faltam os toquinhos finais ali. E depois desse trabalho fica aqui com a gente. Super bem-vindo mais uma vez. Obrigadíssimo. Tô curiosa pra ver como vai ficar. Vai lá terminar, a gente mostra o resultado final já já. Obrigado, obrigada. Nada pra ver como ficou o moral do Delán. Eu tô muito curiosa. Rapidão aqui, uma girafa, né? Cadê, Delán? Arrasou aqui. Tá pronto agora? Acabou? Só finalizou só. Só finalizou, né? É um perfeccionista. Rapaz, tá muito lindo. É muito perfeccionista. Olha como fica a árvore, como ele tá fazendo. Não, não existia essa girafa quando a gente começou a falar com ele no meio do programa. Nem as folhinhas, ou seja, é um perfeccionista maravilhoso. Lindo demais, lindo. Sempre que com ele, será que é um artista gari ou um gari artista? É tudo uma coisa só. É uma pessoa incrível. Parabéns. Que veio do Rio de Janeiro trazer a arte aqui pra gente no nosso Melhor da Noite. Você pode assinar pra gente? Tem que assinar. A artista tem que assinar. Tem que assinar, eu quero um autógrafo. Peraí, vai, Delán. Passa, por favor. É assinatura de artista? Sim, deve ser, né? Vamos ver. Nossa, tá lindo. O reflexo do sol na água tá demais. Dá pra pegar aí? Assinatura. Olha lá. Olha só. É artística, assinatura? É assinatura de artista. Nossa, até assinatura é bonita. Delán. Tá assinado. Tá bonito. Deixa eu ver. Aí. Não, é artístico mesmo, Alá. Que lindo. Parabéns. Parabéns. Que orgulho e que alegria pra gente ter o teu trabalho aqui. Valeu, valeu. Super legal. Obrigado de novo, mais uma vez. Valeu, querido. Obrigado. Pode ser que a mão do time também. Fazendo.